A APM registrou algumas ocorrências no decorrer do final de semana, entre as quais a gente destaca três ocorrências. Entre as quais ocorreu na sexta-feira uma prisão por porte ilegal de arma de fogo, em que a pessoa estava trafegando pela avenida com arma sem o redevido registro. E no dia de domingo ocorreram duas outras ocorrências que foram destaque para a Polícia Militar, entre as quais está a apreensão de 800 mil maços de cigarro, que foram apreendidos no posto fiscal, quando os fiscais estavam em operação de fiscalização fazendária e iriam abordar um veículo, um caminhão, quando o veículo evadiu-se do posto fiscal e solicitaram apoio da guarnição escalada no posto fiscal. Então o caminhoneiro tinha abandonado o veículo e evadido-se do local, e com o apoio da Polícia Militar, foi possível fazer a apreensão do condutor, e juntamente com a carga de cigarros que estava sendo contrabandeado do Paraguai. O telefone de contato da Polícia Militar? Nós temos o 190, que é o telefone mais conhecido, e ainda temos o celular funcional, que fica com o graduado de serviço, que é o 669-9680-9744. Legenda Adriana Zanotto